Brasileira Sincro Vídeo Está um pouco doente Eu prometo que estou em conta dela Mas aqui só tem três passagens e são quatro reservas Ah, o doutor Schaffmann vai na próxima semana Eu telefonei e transferi a reserva dele Ah, eu vou ver, senhora Computadores Nós vamos pra Grécia Desculpe Nós vamos pra Grécia Ah, é? Eu sei Sabe? É pra lá que esse voo vai, não é, senhora? Atenção, passageiros do voo 271 para Miami Ah, quinta-feira Quinta? Quinta-feira Eu volto, tá? Esta balança marca por quilos E o peso dele é oito quilos Ah Acha que ele está perdendo peso? Ah, que nada, eu sempre dou comida pra ele Não dá, não Eu estou, sim Desculpe por toda essa demora Ah, não tem problema O senhor vai pra onde, na Grécia? Creta É mesmo, é pra lá que nós vamos É uma ilha maravilhosa Eu já estive lá várias vezes Eu vou lhe indicar vários lugares Ah, obrigada Não vai adiantar se não pegarmos o avião Tudo certo, senhora A reserva do doutor está confirmada para a próxima semana Obrigado pela preferência Faça uma ótima viagem Ah, muito obrigada Tudo bem, crianças Estamos indo pra terra de Diógenes e Aristóteles Mas que cara é essa? Está preocupado pelos cachorros? Ah, que isso Ele sempre dá comida a eles Não é Não é Não é É E Não é